Bom, vamos fofocar então, falar da Jojo Toddynho, mas não é porque ela tá estudando advocacia, que fala? É, advocacia, pra ajudar as mulheres. Ela desabafou, gente, sobre o irmão dela, porque, não sei se vocês se lembram, assim que, né, ela terminou aquele relacionamento com o Lucas Souza, ele acabou falando, acusando a Jojo Toddynho de que ela era envolvida com um crime organizado, lembra? Nossa, mas isso é uma acusação muito séria. Só que aí a Jojo resolveu se manifestar e falou que quem estava, estava, tá, gente, de fato, envolvido, era o irmão dela. Você acredita? Como assim? Mas o irmão dela... O irmão da Jojo Toddynho. Mas o que aconteceu com ele? Então, diz que ele era envolvido com um crime organizado. Nossa, gente, isso é muito sério. Ela falou também que ela foi lá em Bangu, que é o bairro onde ele cresceu, porque ela tava preocupada, porque ele tava sumido, medo dele estar envolvido em alguma coisa, desacou, aconteceu alguma maldade com ele e tal. E ela falou assim, gente, você acha que eu vou dizer que ele é vítima da sociedade? Que ele não teve oportunidade? Mentira! Eu fiz o que podia. E ele não quis. Ele quis viver essa vida. Entendeu? Aí ela lamentou também a situação, falou que quem tá sofrendo com tudo isso, né, a família acaba sofrendo e tudo mais. Tem jeito, né? E ela falou, gente, acordam pra vida, tá achando que fumar um maneirinho? Vai estudar, vai tornar um homem do bem, trabalhar com respeito, dar orgulho pra sua família, pro mundo. Ela meteu a boca no trambone. E ela falou o seguinte, o que eu puder fazer pra ajudar ele, eu vou fazer, conte comigo. Aliás, ela já falou que já... Ela tentou, né? Já fez de tudo pra ajudar. Ela já fez de tudo, ele não... Isso, pelo que ela falou, deixa muito claro que ele que não quis essa ajuda, né? Isso, mas será que ela encontrou ele, que ela falou que tava com medo, né? Ai, gente, é complicado isso. Todo mundo tem uma pessoa na família que tá... Desviado, né? É, desviado. Ou tá... Tá meio tortinha, né, a pessoa? Sempre tem, não adianta, né? A gente sempre tem que oferecer ajuda e tudo mais. Com certeza. Se a pessoa não quer também, igual no caso da Jojo, ela tem dinheiro, ela tem oportunidade, poderia dar trabalho pra ele, agora ele que tem que escolher, né? E outra coisa, né? Eu só sei que agora ela vai conseguir ajudar ele de verdade, né? Como assim? Ela tá fazendo direito? Tamo junto na Band FM! Band FM! Ela tá fazendo direito, porque algum irmão tem que fazer direito, né? Ele só fez errado até agora.